Olá gente bonita! Todo mundo sabe que as Kardashians trabalham pra caramba e toda hora uma delas inventa um produto novo, conceito, marca e elas não param de deixar a gente surpreso. Depois que Kim resolveu chamar a marca de cintas modeladoras e bodys de kimono, todo mundo ficou fullo da vida, até mesmo o governo do Japão que a acusou de apropriação cultural. Mais espertinha do jeito que ela é, tirou logo o nome kimono de circulação e começou a trabalhar em outro projeto que vai levar Dona Kim K para o Xilindró. E o que? Já deda o like e bora pro vídeo! Vocês lembram que a gente já falou aqui no canal que Kim estava seguindo os passos do pai, estudando pra caramba pra se tornar advogada? Tem aqui nos cards menina! Ao que tudo indica, Kim K estaria trabalhando pesado para contribuir com a reforma carcerária desde 2018 e decidiu participar de um projeto pra conhecer melhor o sistema prisional dos Estados Unidos. Mesmo que demore até Kim se formar, ela tá querendo usar seus conhecimentos. E sem deixar de lado o empreendedorismo, ela resolveu visitar um presídio e reunir todos esses detalhes em um documentário. Com duas horas de duração, o nome é Kim Kardashian West, The Justice Project, que vai acompanhar Kim Kardashian em sua jornada pelos presídios norte-americanos e ao mesmo tempo mostrar detalhes dos julgamentos e problemas envolvendo a mudança do sistema de justiça criminal para os americanos, a qual Kim acredita ter apenas prejudicado os internos. Além disso, o documentário vai mostrar os esforços de Kim enquanto trabalha na reforma penitenciária e apresentará histórias de mulheres presas que ela conheceu durante essa jornada. Poderemos ver Kim K embarcando nessa missão para fazer dos Estados Unidos um lugar melhor, tocando num assunto bem delicado no país. Porque não custa lembrar que os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, mais que China e Brasil. Não podemos negar que Kim compartilha todos os detalhes de sua vida na internet, então quem diria que ela ia mudar o assunto assim? Kim deu uma prévia desse projeto compartilhando no Instagram algumas fotos enquanto filmava o documentário na Central de Detenção de Columbia. Além disso, ela falou sobre o programa Georgetown Prison Scholar, que oferece acesso ao ensino superior para os internos. Kim, como uma boa samaritana, disse no Instagram que conheceu pessoas com histórias inspiradoras durante sua passagem pelas cadeias e esperava que os espectadores pudessem ter uma chance de aprender algo sobre o sistema judiciário assim como ela aprendeu. Eu queria dizer que é muito nobre da parte de Dona Kim se envolver com esse assunto, mesmo que tenha uma monetização e um marketing envolvido, afinal, ela vive disso né gente? O negócio é que ela se tornou meio que uma porta-voz da reforma prisional nos últimos anos, já que ficou comovida com as histórias de alguns presos. E pra tentar reverter toda essa situação com o sistema, ela usou da plataforma e dos milhões de seguimores que possui. E tá errada! E ainda tá estudando pra fazer o uso correto da lei e não tentar resolver a situação somente com a influência do sobrenome. Por isso, antes mesmo de ter revelado que estava estudando direito em abril deste ano, ela já estava nas manchetes dos jornais em 2018 por ter ajudado a Liz Marie Johnson a ter sua sentença de prisão perpétua revogada pelo presidente Donald Trump. Vale dizer que a Liz Marie já tinha passado 21 anos na prisão por tráfico de drogas. Kim chegou a se encontrar com o presidente Trump várias vezes para falar em nome dos presos, na esperança de que alguns recebessem a revogação da pena. Entre essas pessoas, a Liz Marie Johnson foi um dos casos que Kim tratou de cuidar. E não parou por aí não! Em maio deste ano, Kim foi responsável por ajudar a reduzir as sentenças de prisão perpétua de 17 detentas que estavam cumprindo pena por crimes leves de tráfico de drogas. Tudo isso em apenas 90 dias! Kim também fez uma parceria com a Lyft, um app de transporte para oferecer carona a mais de 5 mil ex-detentos, que foram recém-liberados para que pudessem comparecer às suas entrevistas de emprego. Vê se isso não é uma combinação perfeita da fama e do legado do pai! Porém, depois que Kim se envolveu com o sistema prisional, seguidores se dividiram! Óbvio né? Enquanto uma parte apoia essa decisão e a nova carreira de advogada, outra parte questiona com essas ações, dizendo que Kim está apenas explorando a imagem dos detentos para o próprio benefício e que na verdade ela não liga para essas pessoas. E que essa amizade de Kim e Kanye com o presidente Donald Trump torna as coisas ainda pior, já que tudo não passa de uma jogada descarada de marketing e relações públicas. Kim rebateu as críticas dizendo que criou seu próprio caminho e que está apenas correndo atrás dos seus sonhos e realizando suas novas metas, como todo mundo faz na vida. Ó, o povo já falou e tal, mas eu quero saber de você, será que Dona Kim Kardashian está fazendo isso por marketing ou ela realmente está mudando de caminho? Será que é o aquecimento dela para a presidência? Eu tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre isso e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!